Olá, nada mais convidativo ao estar num shopping como esse do que sair comprando no cartão de crédito. O problema é quando chega a fatura. É preciso estar atento às novas regras. Saiba mais! A CIDADE NO BRASIL A qualquer hora, explica. Para que serve essa função crédito do cartão? A função crédito do cartão é uma função que facilita como meio de pagamento. Mas o mais importante em uma relação de consumo é o consumidor ter uma avaliação do que ele pode comprar e quando ele realmente precisa adquirir aquele bem ou serviço. Talvez essa seja a função mais importante. Uma vez ele tomando a decisão de adquirir o bem ou serviço, ele vai ter que escolher um meio de pagamento. Um dos meios de pagamento é a função crédito. Mas ela deve sempre ser colocada como uma opção alternativa. O ideal seria que o cliente tivesse as condições de pagar à vista. É só realmente para emergência. Para uma emergência. E antes da gente falar propriamente das novas regras, o que é o crédito rotativo? A função crédito de um cartão, ela permite que você faça as compras durante um mês e a partir do momento que vence a fatura, chega a fatura com as compras do mês e o cliente pode optar por pagar o total, que seria a opção mais adequada, que realmente ele não deixaria nenhuma pendência para o mês seguinte, ou ele pode pagar um valor mínimo, que a regra hoje estabelece em torno de 15%. Então ele pode fazer o pagamento mínimo. O que vem a ser esse crédito rotativo? É a diferença entre o total da fatura e esse pagamento mínimo que ele deixou de pagar, que fica pendente para o mês seguinte. Então esse valor passa a ser contado como um valor do rotativo, em que vai incidir os encargos financeiros sobre essa parcela que não foi paga. Atualmente, qual que é a taxa desse crédito rotativo? Isso depende muito da instituição financeira, do tipo de cartão, mas ela já chegou a quase 500%. Hoje já teve uma queda ao ano, mas já houve uma queda nos últimos meses. Então, a nossa equipe foi a um shopping aqui de Brasília para saber as principais dúvidas da população. A primeira participação foi da Sara Nascimento. Eu gostaria de saber o que mudou com essas novas regras. O que mudou? A principal mudança é o limite de prazo para o crédito rotativo. Porque até então você não tinha uma limitação. O cliente poderia pagar o valor mínimo, isso acumulava para o mês 1, depois podia acumular para o mês 2, para o mês 3, e isso poderia ser carregado de uma forma indeterminada. O que ocorre agora é que existe uma limitação com relação ao prazo para esse crédito rotativo. Então, uma vez que o cliente não possa pagar o mínimo, ou decida não pagar o mínimo, esse valor pendente só pode ficar até o vencimento da próxima fatura, que gira em torno de 30 dias. Então, houve uma limitação do prazo para o crédito rotativo. Fica a cargo do cliente decidir quantos meses ele vai pagar aquele saldo devedor. Ou até mesmo da política do banco. Porque muitas vezes o banco oferece um prazo, de repente padrão para os clientes nível 1, nível 2, eles podem oferecer prazos padrões e aí é o crédito que é oferecido pelo banco. Essas mudanças, elas buscam diminuir a inadimplência? É, o principal objetivo dessa mudança, do lado do cliente, foi no sentido de um planejamento financeiro. Para que realmente ele pudesse se programar de uma maneira mais adequada. Uma vez que ele tem um limite de crédito, vai ter uma parcela, e ele vai se programar em termos de pagamento. Então, tem uma disciplina que pode indiretamente afetar essa questão de inadimplência. E pelo lado do banco, permite um melhor gerenciamento do risco de crédito. Uma vez que você também tem uma previsão dos fluxos de caixa. Agora temos a participação da Graziele Araújo. Vamos conferir. Eu queria saber o que vai mudar com as novas regras se a pessoa pagar em atraso esse valor rotativo. É, a mudança com relação ao pagamento em atraso, ela não é alcançada por essa nova regra. Toda regra relativa à mudança do rotativo, ela não afeta essa relação contratual entre cliente e banco. Então, depende muito da política do banco e do contrato do cartão. Então, tem determinados contratos que preveem o cancelamento do cartão, que preveem o bloqueio das novas compras. Então, depende muito da situação contratual. Mas o não pagamento caracteriza uma situação de inadimplência, que pode acabar gerando algum tipo de desdobramento contratual. Isso aí vai depender de cada contrato. E esse saldo devedor, ele precisa necessariamente ser pago através, por meio da empresa que é geradora do cartão? Ou não? Eu posso pegar por outros meios? É, o pagamento pode ser feito de qualquer forma. O cliente, ele tem a liberdade de escolha se ele vai fazer a contratação do parcelamento com a instituição emissora do cartão ou se ele vai pegar uma outra linha de crédito, por exemplo. Se ele decide pegar uma linha de crédito consignado. Mais vantajosa, né? É mais vantajosa, tem taxas de juros mais baixas. Ele pode pegar uma linha de crédito do consignado e fazer a liquidação da fatura do cartão. Então, ele não necessariamente precisa fazer o parcelamento com a instituição emissora do cartão. Sílvia, temos uma dúvida do Luciano Seixas, locutor da Rede Nacional de Rádio. Olha, sobre as novas regras de pagamento de fatura de cartão de crédito, no caso de quem já está endividado, o que deve fazer? Um problema, né? É, porque essa nova regra, a intenção foi tentar disciplinar o crédito. Em geral, esse disciplinamento, ele ocorre de forma prospectiva, ou seja, daqui para frente. Então, o que ele está trazendo aqui é quando a pessoa já está endividada. Então, o que geralmente os analistas e os consultores financeiros recomendam é que se tenha um planejamento dos seus gastos. Então, talvez, procurar um especialista ou ajuda para verificar como é que você faz o seu planejamento financeiro. Provavelmente, vai envolver uma redução de despesas, né? Ou ampliação das receitas, né? Dos ganhos. Forma de captar, né? Capitar para poder equilibrar aí o orçamento. E, talvez, uma linha de crédito alternativa, que, como eu mencionei, uma das mais acessíveis é o crédito consignado. Então, eu acho que, talvez, pedir alguma ajuda, né? De algum planejador financeiro e poder equilibrar aí a questão do orçamento. Porque essa questão do passado precisa ser resolvida, né? Negociar com a empresa credora, negociar com o banco, que, muitas vezes, eles oferecem essas oportunidades, né? De redução dos juros, redução do total devido. Então, realmente, é buscar uma ajuda. Resumindo, a intenção é o fim da bola de neve, né? É, tentar resolver esse problema e propiciar um maior planejamento financeiro. Silvia, obrigada pelos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Tá, eu que agradeço, né? Participar aqui do programa. E gostaria de colocar à disposição, inclusive, as informações que estão no nosso site. Tem informações, assim, valiosas em termos de educação financeira. E, para essa regra específica de cartão de crédito, nós temos, inclusive, um conjunto de perguntas e respostas que esclarecem dúvidas que são frequentes. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail programaznbr.com.br ou pelo nosso WhatsApp, 619-9645-7037. Obrigada por sua audiência e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho